Aí, atenção minha galera, cheguei viu? Cês não tavam querendo? Tô aí na área, hein? Paulinho Badaloka Badaloka Eu tô falando é com você, rapaz Olhe pra mim, olhe pra mim, me ouça Eu vou fazer você quebrar Eu vim pra fazer você quebrar Solta o som aí que a galera vai quebrar Badaloka Se prepara, meu povo Alegria, felicidade Vamos embora, pra cima Eu disse hoje vamos ver o pôr do sol Se já precisa bater no corpo Se banhar tomar água de coco Tá calor, mas tá gostoso Batucada que leva Energia que marca Se prepara, diz o nome da banda pra mim aí E é Badaloka Coisa linda E é Badaloka E é Badaloka Todo mundo quebrando E é Badaloka Se joga, entra na roda aí Ou botar na roda Ou entra na roda Ou samba na roda Com a mão na cabeça Todo mundo vem quebrar Ou se morre Ou se morre Entra na roda Agora sou eu Samba na roda Vai na cabeça Todo mundo vem Eu disse Bota na roda Entra na roda Bota na roda Com a mão na cabeça Todo mundo vem Ou bota na roda Ou se entra na roda Ou se morre E hoje vamos ver o ponto de sal Sinta a brisa batendo um pouco Se banhar tomar água de coco Tá calor, mas tá gostoso Batucada que leva Energia que marca Se prepara, diz o nome da sua banda E como é que é É Badaloka Coisa linda Coisa linda É Badaloka A alegria Felicidade Feliz 2012 Pra vocês Jogar pra cima Eu disse Bota na roda Ou entra na roda Sai Bota na roda Com a mão na cabeça Todo mundo vem Bota na roda Coisa linda Quebra na roda Sai do chão Bota na roda Quebra na roda Samba na roda Bota na roda Com a mão na cabeça Todo mundo vem Bota na roda Quebra na roda Vamos citar Joga pra cima Viola Bota na roda Bota na roda Tô o topo do C jogando Bota na roda Bota na roda Bonificação de barulhos Alô jogo Segura baixinho Segura baixinho No meu galinheiro Quem manda sou eu Tudo que eu mando A galinha obedece No meu galinheiro Quem manda sou eu Tudo que eu mando A galinha obedece Sai do chão Vai lá Vai lá Lá vai lá Lá vai lá vai Lá vai a galinha no chão Vai Conheça a galinha Lá vai lá vai Lá vai lá vai Lá vai a galinha no chão Segura baixinho Segura baixinho O meu galinheiro O meu galinheiro Que manda sou eu Tudo que eu mando A galinha obedece Arrança linda Afonso Um abraço ordinário Tudo que eu mando A galinha obedece Eu vou para o meio E esse O galinheiro que manda sou eu Tudo que eu mando A galinha obedece Alô Francisco Marquebra Alô Renata Vamos nessa Alisson e cabeção Tira o pezinho do chão, tira o pezinho do chão, sai do chão Olha lá vai, lá vai, lá vai Lá vai a galinha no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai a galinha no chão Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai a galinha no chão Lá vai, lá vai, lá vai Sai do chão, sai do chão Olha lá vai, lá vai Lá vai a galinha no chão Bota a viola, bota a viola, bota a viola Lá vai a galinha no chão Adalou Lá vai a galinha no chão Com essa vida minha galera Dizem, 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 dizem Todo mundo quebra na loja o Luís, ordinário No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira, eu desço só Olha que eu desço a madeira Bada louca passando não é brincadeira Desço a madeira, eu desço a madeira E desço a madeira Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, aê Sim, quem vai, aê, quem vai, quem vai, aê Sim, bada louca passando só falta a bolsa Coisa linda, todo mundo quebra, todo mundo quebra Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, aí No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira, eu desço a madeira Sai do chão, eu desço a madeira Eu desço a madeira, bada louca passando não é brincadeira Desço a madeira, eu desço a madeira Eu desço a madeira, bada louca passando no pé Eu desço a madeira, eu desço a madeira Todo mundo quebra, bada louca passando não é brincadeira Eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira É o seguinte, busca nova, busca nova Em cada campo do Brasil Cada mulher gê-me de um jeito Eu não tenho preconceito Me trato para nós com respeito Em cada campo do Brasil Cada mulher gê-me de um jeito Eu não tenho preconceito Me trato para nós com respeito E eu peguei uma garia e aquela gêmea assim Ai, cara, quem? 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 E eu peguei uma mineirinha e ela gemia assim O Aissô, o Aissô, o Aissô, o Aissô O Aissô, o Aissô E eu peguei uma bala e se ela gemia assim Ô meu, ai meu, ô meu, ai meu, ô meu, ai meu Ai, eu, ai meu, ai meu E eu peguei uma garocinha e ela gemia assim Vai che, vai che, vai che, vai che Esse que eu vou, vai, 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 eu vou, eu vou, eu vou, vai che Sucra baixinho, sucra baixinho, sucra baixinho É o seguinte, galera, é o seguinte Essa música é deliciosa, é gostosa E eu vou ensinar pra vocês Música sucesso nova Música nova, hein? E tá estourada Assim, ó E eu peguei uma carioca, ela gemia assim, Paulinho, caraquei, Paulinho, caraquei, ai, caraquei, Paulinho, caraquei, ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca E aí depois eu fui dar um rolê, meu telefone tocou e eu tive que atender, tive que atender Aí eu fui lá e peguei, peguei, peguei mesmo, negão, peguei mesmo, vá assim, ó E eu peguei uma mineirinha, ela gemia assim, o Aysô, 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 o Aysô Que delícia! Eita, meu, Nossa Senhora! Aí eu tive que dar mais um rolêzinho e subir, pai E eu peguei uma paulissinha, ela gemia assim, ô meu, ai, meu, ô meu, ai, meu, ô meu, ai, meu, ô meu, ai, meu, moça E eu peguei uma rauchinha, ela gemia assim, pai te, pai te, pai te, pai te, pai te, pai te, Vai, Paulinho, vai, 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 mas minha boja me dizia que mulher boa é Vai manha, vai manha Vai manha, vai manha Vai manha, vai manha Vai manha Coisa linda, coisa linda Vai manha, vai manha Vai manha, vai manha Vai sonho Ai caraguem Ai caraguem Que delícia Mata a boca Você estica o braço Estica o outro também Passando a mão na cabecinha Olha você Estica o braço, estica o outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima Eu disse Tima na mano Tima na mano Tima na mano Tima na mano Essa é minha Vai manha, vai manha Eu disse chama ela na chapa Vou chamar que ela vem Vou chamar que ela vem Eu chamo ela na chapa Vou chamar ela na chapa Mais uma, mais uma, mais uma Eu disse Long, 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 Long Long, 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 Long Coisa linda, coisa linda Eu disse Long, Long, Long Eita, essa é pra escoxorrar A cachorrada, a cachorrada vai Eu quero mais Quebra Me prenda e penga É... Mais assim, olha aí Olha qual é ve werho E diz aí parangolê Viola e viole E minha viola chorou o amor Vai! Todo mundo quebra! Quebra, tina! Tira a cadeira e abra a roda Menina que é hora de quebrar Tira a cadeira e abra a roda Menina, é hora de quebrar Essa menina não é capaz De botar o peão pra roda Essa menina Não é capaz de botar Eu quero todo mundo ir até o chão Até o chão, até o chão, vai! E vai descendo o mar E vai descendo o mar E vai quebrando o mar E vai mexendo o mar E vai descendo o mar E vai quebrando o mar E vai chovendo o mar Agora diz pra mim como é que é Eu disse ó Olha que meu Deus Faz ali no alô Jesus Cristo E é só você Oh meu Deus Oh meu Deus Oh pai Eu disse coisa linda Olha meu Deus É só você e eu É só você e eu E é só E você E eu Todo mundo quebrando o quebra Pode quebra Todo mundo sombrando o 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 sombrando. O qualquer um, a qualquer um O qualquer um, a qualquer um Eu tô pegando é qualquer um Coisa linda, coisa linda, coisa linda O qualquer um, a qualquer um Eu tô pegando é qualquer um Eu tô beijando é qualquer um Tô passando o rodo, parceiro Isso é cada louca do Brasil pra cima Vamos, 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 vamos Vamos simbora, vamos simbora O que a gente sabe nos caminhos Vamos simbora Vamos simbora Coisa linda, coisa linda Todo mundo quebrando, hein Isso é cada louca do Brasil Vamos nessa, mamãe Vem com o seu Paulinho Vem com o seu papai Diz aí, diz aí Vai Nossa, e nossa E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Olha a delícia, que delícia E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego No sábado Eu disse na balada E a galera começou a dançar Sim, passou a menina mais linda Eu tomei coragem e comecei a falar Joga pra cima Eu disse sábado Olha aqui na balada E a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu tomei coragem e comecei a falar Joga pra cima, tá legal Diz aí Eu disse nossa E nossa E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oh, delícia, que delícia E assim você me mata E ai, se eu te pego Tá legal, bada louca Joga pra cima Suiga no meu tio Coisa linda Vamos embora Puxa o carro, motor Um abraço a galera do Vasco Do Botafogo Do Fluminense E um beijão Cadê o gritão da torcida do Miguel Coisa linda Bada louca Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Esse verão é tudo nosso, viu E ai Eu disse nossa Eu disse nossa E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oh, delícia, que delícia E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Oh, delícia, que delícia Eu disse na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu tomei coragem E comecei a falar Eu disse, eu disse, eu disse Esse sábado vou na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Que delícia Tomei coragem e comecei a Vamos embora, joga pra cima Chuta, ai galera, como é que é Oh, nossa Eu disse nossa E assim você me mata E ai, se eu te pego Ai, ai, olha aqui Se eu te pego Oh, delícia Oh, delícia E assim você me mata E ai, se eu te pego Vamos embora, joga pra cima Quebra aí, pra cima Vamos embora, joga pra cima Vamos balançar, vamos balançar, galera Segura baixinho Oh, nossa Oh, nossa E assim você me mata E ai, se eu te pego Coisa linda, coisa linda Canta mais alto Delícia Oh, delícia Delícia E assim você E ai Segura assim Quem sabe comigo Canta assim Tem torcedor do Fluminense aí Cadê o torcedor do Botafogo Tem vascaíno aí Cadê o gritão da minha torcida do Megão Oh, nossa Oh, nossa Oh, nossa Canta bem alto Canta bem alto E ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia E assim E ai Se eu te pego Joga pra cima Sai Eu disse sábado Oh, na balada Oh, a galera Começou a dançar E passou a menina Mais linda Eu Que coragem E comecei a falar Joga pra cima Sai do chão Eu disse nossa Eu disse nossa E assim você me mata E ai Se eu te pego Todo mundo quebrado Com exalina E delícia E delícia E assim você me mata E ai Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Joga Oh, nossa Eu disse nossa E assim você me mata E ai Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Oh, delícia E assim você me mata E ai Se eu te pego Vamos embora Vamos embora Bata louca Joga pra cima Vai Ajeita aí Coisa linda Todo mundo quebrando Oh, 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 oh Vamos embora Vamos embora Galera, vamos embora Diz aí como é que é Foi o seu amor Que me deixou tão bobo Vem com seus carinhos Preciso de novo Vem que eu quero te beijar Vou te levar Pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem que eu quero te beijar E te amar, eu te amar Diz aí! Colida, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Te entrego Colida, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Eu te entrego Não suporto mais viver sem você Esse vazio assombra e me faz sofrer E venha me livrar da dor Com seu amor, amor, amor E nesse desespero eu fiz essa canção Pra lhe provar todo o meu coração E te provar o meu amor Amor, 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 amor Canta aí pra cima Eu disse, linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Eu te entrego Oh, linda, cuida de mim Só me faz rir É o seguinte, segura, baixinho Segura, baixinho Quem sabe canta comigo assim Diz aí! Eu não suporto mais viver sem você Se vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com seu amor, amor E nesse desespero eu fiz essa canção Coisa linda, coisa linda Solta a voz Olha do meu amor, 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 amor Oh, linda, cuida de mim Oh, linda, cuida de mim Só me faz rir Só me faz rir Meu coração Te entrego Oi, linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida, cuida de mim Faz rir E meu coração Te entrego Olhe os pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito Lá, 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 lá Te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Piqueiro Pônei maldito, pônei maldito Vambora! Eu disse pônei maldito, pônei maldito Olha o fulinho, olha o fulinho Pônei maldito, pônei maldito Eita, pônei miserável Pônei maldito, pônei maldito Diz aí! Tequeiro. Quando ela sobe, quando ela desce, quando ela sobe mais uma vez, quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce, passa nela, passa nela disso aí, o pai. Opa, sai nela, passa nela, passa na cara dela, passa nela, passa nela, passa aquela coisa, o pai. Passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, crescente Passa nela, passa nela Passa na cara dela, passa nela Passa na cara dela, passa nela Passa na cara dela, passa nela Quando ela desce, quando ela desce, isso aí? Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce, quando ela sobe Mais uma vez, vai mãe Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce Tira o pézinho do chão, do chão, do chão, chão, chão Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa mamãe Passa nela, passa na cara do seu Paulinho Vai, passa, passa que papai gosta Eita, vai, cresceu Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Olha o suízo Pra cima Coisa linda Alô, Francisco Super romão Negócio sério, hein Vamos embora O Oscar Pneus Esse é o cara, hein Vamos quebrar meu corpo Bada louca Vamos embora Isso é bada louca, hein Bada louca, delícia Coisa linda, coisa linda Se prepara, hein Bada louca Coisa linda É assim, deixa comigo, deixa comigo, diz aí Ou quer comer, quer beber Se esconder no meu fumê Tá rolé, pode crer Se passando por minha mulher Por mais na hora H Diz que está passando mal Tô ligado na sua fama Eu vou te botar na geral Na geral, é assim Se prepara, hein Se prepara, hein Eu não quero ninguém parado Pra cima Em cima pau, embaixo pau Na frente pau Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Na geral, é assim É assim que é geral Na geral, é assim Sai da série Em cima pau, embaixo pau Na frente pau Em cima pau, embaixo pau Em cima pau Em cima pau, embaixo pau Em cima pau Olha o pau, não sou? Olha o pau nosso Alô, Robinho Estrela, H. Campos, hein É ronda, papá É de ronda que eu vou, hein Um abração Um abraço à galera de Goitacazes, hein Sucesso Ura Suigou, Lombetinho Chora, minha guitarra malvada Uuuuh Bata louca Diz aí, diz aí O que é comer, é beber Se esconder no meu funguê Dá rolê Se prepara Ô, mas na hora H Diz que está passando mal Tô ligado na sua ideia, viu Joga pra cima Quer comer, quer beber Se esconder no meu funguê Fica nesse grupo, vem Fica nesse grupo, vem Vem Ô, quer comer, quer beber Se esconder no meu funguê Ô, mas na hora H Diz que está passando mal Tô ligado na sua fama Vou te botar na geral Na geral É assim, é assim Cadê a torcida do Megão? Sai do chão Rrrrrrrrr E cima, pau, embaixo, pau, na frente, pau Em cima, pau, embaixo, pau, na frente, pau Chora minha viola, chora a violeira, chora a violeira, vai! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, alô cabelinho, drogaria lima no farol, é sucesso papá, vamos junto hein, alô mansum, sorveteria e lanchonete, é sucesso, só rangular viu pai, coisa boa, vamos swingar, vamos swingar, refrão mordas, alô francês, vai! Tem que ter atitude pra entrar no samba, com essa negra não vai queimar, o México balaio, 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 o México balaio Tem que ter atitude, diz aí Tem que ter atitude pra entrar no sangue Com essa negra, não vai querer esplorar Mexe o balaio, vai dar louca Mexe o balaio, mexe o balaio Quero ver, mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio É de parar tudo essa negra No seu rebolado, seu gingado Me deixa com água na boca Eu fico louco A cor da sua pele irradia Eu sinto tudo na sua magia Esse seu teretete, todo mundo para pra ver Tem que ter atitude pra entrar no sangue Com essa negra, não vai querer esplorar Mexe o balaio, mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio Mexe o balaio, vai até o chão, até o chão, até o chão Vai até o chão, mãe Vai até o chão que eu vou Vai até o chão, mãe Olha, vai até o chão que eu vou Vai até o chão, mãe, vai até o chão que eu vou Vai até o chão, mãe, vai até o chão que eu vou Tem que ter atitude pra entrar no samba, com essa negrana, não vai caspar Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe até o chão, até o chão, até o chão Desce, 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 desce Oh, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio, quero ver Mexe o balaio, mexe o balaio, mexe o balaio Suinga, suinga, chora, viu? Coisa linda, coisa linda Isso é bada louca do Brasil Vem, mamãe Pega um passinho, pega aí, diz aí Todo mundo gosta, todo mundo gosta E a galera gosta, todo mundo gosta Vem, vem nesse passo, vem, vem na quebrada, vem Vem, com bada louca, é bom demais Vem nesse passo, vem, vem na quebrada, vem Vem, com bada louca, é bom demais Todo mundo gosta, a galera gosta, eu também gosto Todo mundo gosta, todo mundo gosta Todo mundo tão gosta Que swing gostoso, hein? Descabe como é que é Olha que a maré tá cheia E o povo balança Aqui nesse groove Todo mundo se joga Vem pro swing gostoso Que batida é pesada Se prepara, joga pra cima, cai Vem, vem nesse passo Vem, vem na quebrada Vem, oh vem Com padrão que é bom demais Nesse passo Vem, vem na quebrada Vem, o pata, louca Mexa, eu disse mexa Quebra, come, me, mexa Vem com Paulinho que é bom demais Memem, mexa Eu disse mexa Coisa linda, swing, swing, pra cima Partiu É o seguinte, manda um abraçom A minha galera do Santa Rosa A minha galera de Guaruza Tômo junto, a LOL tudo as vãs Vamo simbora, parceiro É de se vem, vem nesse passo Vem, vem na quebrada Vem, vou bem Com barra louca é por demais Nesse passo vem, vem na quebrada Vem, vou bem Com barra louca é por demais A maré tá cheia E o povo balança Aqui nesse groove Todo mundo se joga Vem pro swing gostoso Que batida pesada Isso é barra louca do Brasil Vai Vem, vem se mexa Vem, 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 mexa Vem com o Paulinho que é por demais Vem, 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 mexa Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Vem, 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 mexa Vem, 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 vem Com o Paulinho que é por demais Vem, 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 vem Vem, vem, mexa Mexa mamãe vai Mexa pro seu Paulinho Mexa pro seu papai Vem, 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 mexa Vem, 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 mexa Vem, 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 mexa Vem, vem se ver com barra louca É por demais Vem, 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 mexa Vamos embora, vamos embora, vamos embora Chora! Um abraço à galera do Parque Aurora, hein? A galera de Boitacazes De Donana Do Farol Da Baixada Joga pra cima! Vamos nessa, hein? Faz uma homenagem aqui à minha galera do Pagode Bada Louca E eu não me separo de você, mulher Nem se é qualquer vez um dia me quiser E se na Mega Cina eu vencer Eu fico com você, eu fico com você Você não vacila, eu dou camisa 10 Eu te cubro de ouro, dá cabeça aos pés Eu pergunto, sinto isso acontecer Eu fico com você, eu fico com você Diz aí, vamos nessa, minha galera, coisa linda Quem sobe, canta comigo aí Diz aí, bada Louca Se um dia eu disser que eu não te amo É que eu te amo ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser que eu não te quero É que eu te quero Vou mais Vou tentar imaginar Não sei nem ti Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louco Me faz feliz Amor que vai durar Por toda a vida Joga pra cima e diz aí E eu não me separo de você, mulher Nem se é qualquer vez um dia me quiser Vai se na mega assinar eu vencer Eu fico com você Eu fico com você Se não vacilar eu dou camisa 10 Te cubro de ouro da cabeça aos pés E se tudo isso acontecer Eu fico com você É o seguinte, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Quem sabe e canta Eu não me separo de você, mulher Um dia me quiser Eu fico com você Eu fico com você É o seguinte, joga baixinho Eu fico com você Da cabeça aos pés Aos pés Acontecer A minha torcida do Mengão dá um gritão E canta aí Eu não me separo de você, mulher Nem se é qualquer coisa Um dia me quiser E se na mega assinar eu vencer Eu fico com você Eu fico com você Se não vacilar eu dou camisa 10 Te cubro de ouro da cabeça aos pés E se tudo isso acontecer Eu fico com você Eu fico com você Vou ter a cabeça aos pés Vou ter a cabeça aos pés Acontecer Eu fico com você Eu fico com você Eu fico com você Se não vacilar eu dou camisa 10 Te cubro de ouro da cabeça aos pés Eu fico com você Eu fico com você Eu fico com você Eu fico com você Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim como é que é Eu fico com você Quem sabe e canta E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com o sabor de mel Beijos com o sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união eternizar Peça ao Pai em oração Pra abençoar Eu disse quero ter você Puxa o que custar Puxa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Oh dona do meu lar Minha companheira Eu vou te proteger Posso até jurar A felicidade Você vai viver E você vai gozar Coisa linda Joga pra cima Pada louca Diz aí Olha as estrelas lá do céu Coisa linda E eu vou buscar Beijos com o sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar Peça ao Pai em oração É pra abençoar E as estrelas lá do céu E eu vou buscar Beijos com o sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar Peça ao Pai em oração Pra abençoar É o seguinte Se prepara pra soltar a voz Canta comigo Quer ser sucesso Diz aí Oh coração 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 Vê se toma jeito Coração 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 Vê se toma jeito Coração 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 Vê se toma jeito Coração 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 E um arco novo, peça peixe na Bahia Com a sua companhia, meu bem, meu bem, 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 bem Joga o anzopo aí nessa praia Joga o anzopo, cocaia da malha É federal, a luz de praia, o cara de pau É o rei da cantaia Vou chugar essa escada que eu não conto a ninguém Sou fista de panela, nem me congaderei E um arco novo, peixe no meu rei Vou pegar essa onda Vou testar de milongar O que eu quero é dançar Vou dançar, dançar, dançar A luz do vale no meu rei Pegue essa onda Vou testar de milongar Aí, olha que eu quero Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vá Tchê-rê-rê, tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Olha o ganho, vamos embora, vamos embora, canta comigo assim Eu disse que moro, aí eu no país tropical Ai, 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 abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, no fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho fuz com violão Eu sou o Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Eu sou o Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Meu baby, meu baby Posso não ser um grande líder Tá amarrado, tá amarrado Mas eu sou o cara de enganar Todo mundo me respeita Pois é É meu brother, meu amigo, camarada Joga pra cima, só, 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 só Eu disse que moro, oh, num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza, no fevereiro Oh, tem carnaval, tem carnaval Tem um fuz com violão Eu sou o Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Bota a suiqueira, bota a suiqueira A minha camise e dor, por malaba Camisa certa pra pegar e peça A alegria de Tereza é vercente e sambar Meu groove lacer Doce dainha Eu quero é beber Eu quero é beijar Eu vou cantar, mãe, vem Joga pra cima, quebra aí, vai! Vai ver, vai ver dan da Olha o zoom, 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 zoom Zun, zoom, jumbaba Eu disse zum, 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 zum Ô suzumbaba, ô suzumbaba Ô suzumbaba, ô suzumbaba Ô suzumbaba, deixa comigo, vai! Ô Caíca me chegou, tô um malaba Nunca me age essa não, pra pegar e beijar E a alegria de erê, é ver gente sambar Meu Groove Lanque, é se é Eu quero é beber, quero te beijar Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, diz aí! Puxa o carro, motor! Puxa o carro, motor! Puxa o carro, motor Suzumbaba, vai! Bata louca É a banda do povão, papá De todos, de todos Joga pra cima Ele pode ser alto, grande o que for Banca no queixo, o que é que acontece? Ele desce, ele desce, ele desce Ele pode ser alto, grande o que for Banca no queixo, o que é que acontece? Ele desce, ele desce, ele desce Cadê, 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 cadê? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? E esse é pro vizinho problemático Eu faço o reggae no meu apê E o meu vizinho fica conspirando Só, só, conspirando Só, 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 conspirando Eu faço o reggae no meu apê E o meu vizinho fica conspirando Só, só, conspirando Só, só, conspirando Só, só, conspirando Tá salado É só, só, conspirando É só, só, conspirando É só, só, conspirando É só, só, só Vamos embora, vamos embora Vamos embalando Vai! E não esquecendo, hein? O telefone pra contato é 022-9981-3525 É só ligar, hein? Oi! Quero você, meu bem Oh, pra sempre te amar Só você me faz bem Oh, como a imensidão do mar Vai! E amor, eu quero ter você pra mim Amor, você é meu horizonte E amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Juntinhos assim, não faz assim Não brinca com meu coração Pois com você Eu quero paz de união Não faz assim Não brinca com meu coração Pois com você Eu quero paz de união Olha, eu sou camado Apaixonado Pois sem você Não sei viver Olha, eu sou camado Apaixonado Pois sem você Não sei viver Amor, eu quero ter você pra mim Amor, você é meu horizonte Amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Juntinhos assim Amor, eu quero ter você pra mim Amor, você é meu horizonte Amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Juntinhos assim Joga pra cima Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Bata louca Sim, quero você, meu bem Pra sempre te amar Só você me faz bem Com a imensidão do mar E amor, eu quero ter você pra mim Amor, eu tenho meu horizonte Amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Você e eu Juntinhos assim Não faz assim Não brinca com meu coração Pois com você Eu quero paz de união Não faz assim Não brinca com meu coração Pois com você Eu quero paz de união Olha, eu estou com amado Apaixonado Pois com você Não sei viver Não sei viver Olha, eu estou com amado Apaixonado Pois com você Não sei viver Amor, eu quero ter você pra mim Amor, você é meu horizonte Amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Juntinhos assim Amor, eu quero ter você pra mim Amor, você é meu horizonte Amor, eu quero ter você pra mim Amor, eu quero ter você pra mim Você e eu Juntinhos assim Joga pra cima Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Pata louca Isso é bada louca falando de amor pra você I love you, baby No meio da conversa De um caso terminado Um falou que escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas ruim na mala Enquanto o outro fuma O cigarro dançava E o coração palhaço Começa a bater forte Que fica não deseja Que o outro tenha sol E hoje um do outro A vida é toda errada O homem não se importa O homem não se importa Com a roupa na roteta E olha não tem jeito De duvidar agora A dor de ter perdido Do grande amor Do grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta E o homem se arruma Faz barba lá no carro Faz barba lá no carro Se vai esse perfume E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Na mãe desobrigado E põe aquela roupa Que é grande o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da bebê Jantar é luz de vela E o amor de sol Que é meu E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço A dor que está vazente E a mulher em crise Enquanto exata e chora A força com a paixão A força com a paixão Que tem São dois corações E um as Glória E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço A amor que está vazente E a mulher em crise Quantas vezes chora A força da paixão Que tem São dois corações E um as Glória A força da paixão Que tem São dois corações E um as São dois corações Que tem São dois corações E um as Amigo Que tanto lhe deu força E jura que jamais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Na mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar Jantar é luz de vela E amor De sobremesa Vamo lá Vamo lá galera Tá legal Estou 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 É Estou Quem ama não tem jeito de duvidar agora A força da paixão que tem São bons corações e uma história Coisa linda! Só pra quem tá apaixonado, eu vou beijar na boca, meu povo! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Pra cima, pra cima, pra cima! Coisa linda, coisa linda, diz pra mim aí! O, o, papai chegou! 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 O, o, Paulo chegou! É todo seu, mas eu tenho do seu design! O, o, papai chegou! Ela dá pra nós que nós é patrão E ela dá pra nós que nós é patrão E ela dá pra nós que nós é patrão E ela dá pra nós que nós é patrão Diz pra mim aí! O, o, papai chegou! O, o, papai chegou! O, o, papai chegou! O, 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 coisa linda! O, o, papai chegou! O, o, papai chegou! O, o, ela dá pra nós, ela dá pra nós! Diz aí! Ela dá pra nós que nós é patrão E ela dá pra nós que nós é patrão Coisa linda, todo mundo quebra Eu vou levar você, você quer ir com seu Paulinho, mamãe? Segura baixinho, segura baixinho, diz aí Amor de motel, amor de motel, amor de motel E se me baixa eu puxo em crel Amor de motel, amor de motel Joga pra cima, vamos embora, diz pra mim, sai, sai, sai E se me baixa eu puxo em crel E se me baixa eu puxo em crel E se me baixa eu crel, 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 crel E se me baixa eu puxo em crel E se me baixa eu puxo em crel E se me baixa eu puxo em crel Olha amor, vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amarrar meu amor Toma redondo espelho pra gente E o entro bem quente Pra gente namorar Olha que amor de motel Amor de motel Amor de motel Amor de motel E se me baixa eu puxo em crel Amor de motel 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora, diz aí É o seguinte, o telefone pra contato é 99813525, valeu? Você, 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 você quer? Você, 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 você quer? Você, 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 é você mesmo, minha gostosa É você, minha lindona, mais uma vez, vai lá, vai lá, vai lá Eu te fico, desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 des Desce, desce, desce briguete Desce, desce, desce briguete Desce, desce, desce briguete Desce, desce, desce Desce, desce briguete Vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Fica gostoso, hein? Bata louca Levanta a garrafa de whisky Que a mulherada sai, sai Brrrrrá Pisca! Pisca! Piscando! Todo mundo piscando, hein! Pisca! Pisca! Brrrra! Pisca! Vamos embora, vamos embora! Pisca! Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Ai, coisa linda Segura assim... Segura bem baixinho nesse clube gostoso Nesse clube gostoso você vem com o Paulinho E as meninas cantam bem baixinho... Bem baixinho Você canta comigo assim... Você canta comigo assim, mamãe Vai! Diz assim... E aí, mãe, aí você fala, ai, Paulinho, ai, mamãe, ai, Paulinho, ai, mãe Você imagina que nós estamos naquele lugar, só nós dois, aquele bouquet de rosas vermelhas E eu dedicando todo o meu amor e todo o meu tesão por você E aí você fala pra mim no meu ouvido assim, ó Quero te dar, 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 quero te dar Aí eu fico arrepiado, assim você quer me matar, mamãe? Eita! De novo, vai, de novo, vai que eu tô arrepiado, vai, vai, se fala, mamãe, vai Quero te dar, 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 pode dar que eu quero, vai Quero te dar, quero te dar, então dá, dá que papai quer, tampa as mãos da, da, da Ô, toma, ô, toma, ô, toma que é de graça, vai Toma, toma, toma que é de graça Eu disse toma, ô, toma, ô, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Eu disse toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Vamos embora, vamos embora, vamos embora Diz aí, diz pra mim Papai chegou, papai chegou Coisa linda, joga pra cima Papai chegou, papai chegou Vamos embora, vamos embora Papai chegou, papai chegou Papai chegou, papai chegou Vamos embora, diz aí O, o, papai chegou O, o, papai chegou O, o, papai chegou Vamos embora, vamos embora